Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal e não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e, ó, vamos curtir o vídeo, meninas! Vamos dar like nesta bagaça! O like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então eu conto com a colaboração de todas. Não custa nada é um clicar de dedos. Então é assim, hoje nós vamos fazer uma peça bem gostosa, bonita e super vendável. Se você tem um ateliê, se você tem uma barraquinha na feira, se você vende na sua casa para as suas amigas, você vai gostar desta peça. É um suplá, gente! É um suplá em formato de flor. Olha que lindo! Você vai reaproveitar retalhos que você tem na sua casa, fazer essa linda flor, tá? Aqui nós vamos aprender a fazer... Eu vou ensinar vocês a fazer um molde das pétalas e, ó, fica super bonitinha! Vocês vão aprender, nessa aula, a fazer um molde das pétalas. A partir desse molde, vocês vão fazer outras coisas que vocês quiserem. Porque aumentando o tamanho, vocês vão poder fazer um tapete. Dá para fazer dessa forma aqui, emendar uma na outra, fica um andredom. Enfim, dá para vocês fazerem mil coisas com esse tipo de técnica aqui. É super bonitinha, gente! Dá para fazer capa de almofada, tudo o que vocês quiserem. A imaginação é sem limite para artesã, tá? O passo a passo está bem detalhado. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer, assim como eu amei ensinar para vocês, tá? Ó, beijo no coração de todas! A primeira coisa que nós temos que ter e providenciar é um molde. Nós vamos fazer esse molde aqui, tá? Juntas. É um moldezinho rápido e prático de fazer. Vocês vão ter que ter num papel um círculo que tenha 40 cm de diâmetro. O diâmetro é essa linha que passa aqui, ó, cortando o círculo. Daqui aqui, 40 cm. Já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer o círculo com o diâmetro perfeito. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? De posse do nosso círculo, nós vamos dobrar ele ao meio e vincar. Desse jeitinho aqui. Depois nós vamos dobrar mais uma vez para cá. Ok? Ok? Agora nós vamos abrir e o nosso círculo tá, ó, cortado assim. Dobrado assim, né? Em... É... Quatro partes. Nós vamos tirar um quarto dessa parte. Um quarto dessa parte é o quê? Nós vamos recortar aqui e aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Como se fosse uma pizza dividida em quatro. Aí eu tenho um quarto do círculo de 40 cm, porque os 40 cm é o tamanho ideal para se fazer um suplá ou um jogo americano, como você queira, tá? Então é assim. Tá aqui, você vai dobrar aqui ao meio. Desse jeitinho aqui. Dobrou ao meio, nós vamos cortar de novo. Desse jeitinho aqui, tá? Agora nós vamos dar o formato nisso aqui. Esse formato nós vamos dar com um CD. Eu vou utilizar um CD. Mas vocês podem utilizar um outro círculo ou uma tampinha que tenha, ó, de diâmetro 12 cm, tá? Eu vou colocar aqui, ó. O meu círculo tá aqui no meio. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo aqui? No meio dessa bolinha tá aqui o meu papelzinho. Assim. Aí eu vou riscar ele aqui, ó. Ok? Ó. E vou colocar o círculo aqui em cima. pra arredondar essa nossa pétala. Pétala. A mesma coisa vocês vão fazer se for, se for, se for utilizar uma, se vocês for utilizar uma tampa, tá? Aí agora nós vamos cortar aqui e aqui. Aí vai ficar assim, ó. Cortadinho direitinho. Esse tamanho de pétala, tá? Esse é o tamanho ideal pra fazer o nosso suplá. Mas é claro que vocês vão poder fazer do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão poder aumentar ou diminuir de acordo com a vontade de vocês. Nós vamos utilizar oito pétalas pra fazer a nossa flor, tá? Então nós vamos cortar oito pedaços de tecido pra fazer oito pedaços de tecido colorido, né? Retalhos pra fazer a florzinha que a gente vai fazer agora. Então, gente, de posse do nosso molde nós vamos pegar os retalhos que nós vamos trabalhar, tá? Esses retalhos, o ideal é que você escolha retalhos que tenham uma combinação bonita visualmente de cores, né? Pra você compor um arranjo bonito dessas pétalas. Nós vamos precisar de oito pétalas, duas de cada cor, tá? Duas, ó. Uma, duas. Você vai colocar seu molde em cima, vai riscar e depois cortar, tá? Aí vai ficar assim. Duas pétalas de cada cor. Tendo essas duas de cada cor, outra coisa que você tem que prestar atenção é nos tecidos que tem um desenho. Por exemplo, aqui são listras. Eu tô cortando a pétala assim, ó, com a lista na vertical. Então, se essa daqui, se uma tá na vertical, a outra também tem que estar na vertical, tá? Aqui é um desenho. Não importa pra onde você queira que o gatinho esteja em pé. Se o seu desenho tem um sentido, ele vai ter que ficar no mesmo sentido nas duas pétalas. O importante é esse. Eu poderia fazer o gatinho de pé no sentido interno ou de pé no sentido externo. Eu optei que ele esteja a partir daqui de pé. No outro lado, o gatinho tá na mesma direção, tá? Segunda coisa que nós vamos fazer é a nossa composição. A nossa composição, ela vai vir assim, ó. Nós vamos ver como que nós queremos costurar as nossas peças, né? Ó, a composição de cores, no caso. Como que vai ficar mais bonito a nossa... a nossa flor, né? Aí aqui eu decidi que esse... essa vai ser a minha composição, tá? Decidido isso, eu já sei como eu vou costurar. A nossa costura vai ser feita assim, ó. Eu vou deitar frente com frente uma pétala em cima da outra. Na mesma... é... ordem que tá aqui. Vou deitar aqui, ó. Nivela direitinho pra ficar, ó, na altura certinha. Ela foi cortada com o mesmo molde. Então, ah, tem que cortar em cima do risco, tá? Ela já tá com margem de costura. E aqui eu vou fazer uma costura de um pé de máquina. O que que é um pé de máquina? Eu vou pegar a minha... ó... Lá na máquina, vou costurar aqui, ó. Vou dar um retrocesso e vim costurando aqui. Um pezinho de máquina. Se chegar aqui, outro retrocesso. Então... O pé de máquina é a margem de costura. Vocês vão costurar sempre assim, ó. Encostadinho na beirada do tecido, tá? Aí depois que costurou aqui, vai abrir. Aí a próxima é essa daqui. Deita essa aqui em cima. Sempre nesta ordem que está aqui. Aí depois abre e volta pra cá, tá? Procura observar sempre a ordem que vocês estipularam. Asому bastante. Asому muito rápidoi... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desse jeitinho aqui Vai ficar passadinho, estiradinho Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma manta A manta R2 Pra dar estrutura a nossa peça Se você não tiver a manta R2 Você pode utilizar o feltro Você pode utilizar um tecido jeans Mas o ideal Pra que ela fique direitinha Pra que você possa comercializar É que você utilize a manta A manta é a R2 Que tem a resina dos dois lados Tem um vídeo aqui no canal Onde eu falo tudo sobre as mantas Falo a diferença que tem Entre R1 e R2 Explico direitinho Como vocês identificarem Na hora de comprar Então vou deixar o link da aula Da manta R1 e R2 Aqui embaixo na descrição do vídeo Vai aparecer um cardzinho aqui em cima Aí aqui ó Tá a manta R2 Já estabilizada Naquela peça que nós costuramos Depois que eu estabilizei ela com a cola A cola da manta Geralmente não é aquela cola Que cola definitivamente Pra você ter mais segurança Pra você ter mais segurança de manusear a sua peça Eu recomendo que faça uma costura Aqui ó Na beiradinha Não sei se dá pra vocês verem Bem na beiradinha Na parte externa Porque aí você vai ter a certeza De que sua Sua flor tá colada direitinho na manta Pra poder recortar Aí aqui nós vamos recortar Direitinho Na margem toda Da nossa flor Aí o que que vai fazer Tá aqui Já prontinha a nossa flor A parte da frente dela Nós vamos pegar Um tecido de forro Eu tô utilizando aqui Um tecido De forro que eu tenha Na flor Mas como é Um aproveitamento de retalhos Você pode fazer assim Ou não Tá Você pode fazer Todas as As pétalas Da mesma cor Pode fazer Uma de cada cor Vai depender da quantidade De retalhos que você tem aí Pra aproveitar Tá Então você vai fazer assim Você vai pegar Um tecido Que seja Maior Que a sua flor Que você pode Repousar a sua flor Em cima E sobrar Nas laterais Esse aqui Eu nem refilei Pra vocês verem Que é um pedaço Mesmo De tecido Tá Aí é assim Vamos alfinetar E fazer uma costura Em toda a volta De um pé de máquina Um pé de máquina Já expliquei É uma unidade De margem De costura Você vai ter que Costurar com o pezinho Da máquina Encostado aqui Nessa beiradinha Aqui Vamos costurar assim Tá Porque nós vamos ter que Botar aqui Frente com frente Então nós vamos Costurar em cima No lado da manta Ok Um pezinho de máquina Toda a volta Não vai deixar A região nenhuma Aberta Aí tá aqui Costuradinha Vocês podem ver Que aqui ó Essa margem Entre a costura E a beirada Da manta É um pezinho De máquina Ou seja Quando vocês forem Costurar lá na máquina De vocês Deixa eu botar do lado De cá Que acho que vai dar Pra ver melhor Vocês vão sempre Nivelar A beiradinha Da margem Da manta Na beirada Aqui ó Do pezinho de máquina E vim Costurando Então façam Então façam devagar Se não tem prática Tá Pra Vocês terem certeza Que o formato Da flor Tá ok Aí depois Nós vamos fazer o que Nós vamos recortar E vamos diminuir Um pouco essa margem Aqui Tá da manta Vamos recortar Rente Aí aqui ó Tá cortado direitinho E cortado Rente a costura Tá Tá bem rentezinho A costura Mas mesmo assim Nesses cantinhos aqui Eu dou piques Com a tesoura Só toma cuidado Meus amores Pra não cortar A linha da costura Que vocês fizeram Tá Mas dá piquezinhos Pra que você tenha certeza De que O formato Vai ser preservado Aí Vocês vão perguntar Sem glace Mas E por onde Nós vamos desaveçar Nós vamos desaveçar Aqui ó Pelo meio Tá Pelo meio Da nossa peça Se você levantar Você vai ver O centro Aqui Do Do O miolinho Mas vocês podem Fazer isso aqui Também ó Aqui E dobra Aqui Então você sabe Que aqui é o centro Aí eu vou dar um Vou fazer com essa caneta Que aí dá pra vocês visualizarem Aí eu vou dar um pontinho Aqui ó Eu sei que aqui É o centro Da nossa flor Então eu sei que é aquela região Onde A Tá Só A manta pura Tá E é essa região Onde tá a mantinha pura É que nós vamos desaveçar A nossa peça Ok Então é assim Nós vamos ser Ó O ideal é fazer um risquinho Você faz um risquinho aqui Pra vocês saberem Onde vocês vão É Desaveçar Tá Ó Eu fiz esse risquinho aqui É um risco Gente De Cinco centímetros Tá Um risquinho de cinco centímetros Levanta E vê se tá na direção certa Que é justamente a direção Onde não tem É Esse tecido Que nós costuramos Tá Tá bem centralizado Aí nós vamos aqui ó Afastar A manta Do tecido de fogo Afastou Nós vamos ó Dar um piquezinho aqui Pronto Cuidado só Pra não Pegar aqui o fogo Tá Aí nós vamos cortar aqui ó Em cima desse risco Que nós fizemos Sem ter É Feito nada Com a mão Com O tecido Só cortamos A região da manta Aqui com cuidado Nós vamos desavessar E passar A peça Então Vai devagar Tá gente Não tem pressa Pra não rasgar Essa parte aqui Vai passar Bem passadinho Com o memão TR2 E tem resina Dos dois lados Vai grudar Aqui Tá Aí a próxima etapa É nós fazermos A nossa Nosso círculo Pra colocar Aqui no meio Que é o É o centro Do nosso Do nosso Suplá Tá Você vai escolher Um tecido Eu geralmente Eu geralmente costumo Escolher um tecido Que não tenha Participado Desta composição Porque aí ele vai Sobressair E nós vamos cortar Um tecido Do tamanho Do círculo Desse cd Se você Não tem O cdzinho Em casa O tamanho É Um círculo Com 12 centímetros De diâmetro Tá Aí tá aqui Ó Eu já cortei O círculo Que eu vou utilizar Que é o azul Porque De alguma forma Esse Esse tecidinho Aqui tem um azul No meio Tá E ele vai Sobressair Aqui no centro Da nossa flor Aí assim Eu vou colar Ele aqui Se você Trabalha Com papel Termocolante Você vai Colocar o papel Termocolante No avesso Colocar aqui Passar Ele vai colar Aqui Se você Não trabalha Com papel Termocolante Se você Não tem O papel Termocolante Na região Onde você Mora Ou se ele Está muito Caro Uma ótima Opção É a cola De tecido Tá A cola De tecido Gente Ela é maravilhosa Para esse tipo De peça Eu vou passar Na beirada E no meio Tá Tem um biquinho Aplicador É fácil De aplicar Eu comprei Essa daqui É de uma boa Qualidade Uma marca boa Conhecida No mercado 100 gramas Que é esse potinho Eu comprei A 11 reais Tá É claro Que esse preço Deve variar De região Para região Depois de bem Espalhadinho Assim Nós vamos Colocar Ela centralizada Aqui Centralizada Direitinho Aí agora Para finalizar Esse nosso Suplá Que é maravilhoso E fácil De fazer Como vocês Viram Nós vamos Fazer o que? Aqui Na beirada Desse tecido Do centro Nós vamos Fazer Um Caseado Caseado Se você não tem Um ponto de caseado Na sua máquina Mas tem De zigue-zague Dá certo Tá Agora se você Não tem Só tem um ponto Reto na sua máquina Não tem problema Você vai vir Com um ponto Reto Pequenininho Na beiradinha Do tecido Aí pronto Já selou o tecido Aí para ficar Bem bonitinho Você vai vir Com um caseado A mão Porque isso Vai agregar Valor A sua peça Não sabe Fazer caseado A mão Tem aqui No canal Uma aula De caseado A mão Eu vou deixar O link Dessa aula Na descrição Do vídeo Vai aparecer Um cardzinho Aqui em cima É só clicar Já vai direto Para a aula Depois que eu Fizer esse caseado Aqui Aí eu vou Fazer uma costura Aqui Ó Na pétala De Um pé De máquina Em volta De toda A pétala Então gente Eu vou fazer Um caseado Aqui em torno Tá E vou fazer Depois Linha reta Um pezinho De máquina Em torno De todas As pétalas Tá Tô utilizando Aqui A cor Do tecido Que eu tô Utilizando Aqui É uma cor É Da linha É uma cor Neutra Ou seja Eu tô Utilizando Uma cor Que puxe Pro Bronze Tá Porque é Colorido Tem várias Cores Aí tá aqui Já pronto O caseado Em torno Da Da parte Central Tá Agora eu vou Vim Com o pezinho De máquina Fazendo Cada Folha Cada Pétala Um pezinho De máquina Costura Reta Ó Desse jeitinho Aqui Tá Um pezinho De máquina De máquina Isso Eu vou Fazer Em todas As pétalas Ok E tá Aqui ó Prontinho O nosso Suplá Olha que Bonitinho Não precisa Você ter Madeira Nada Por dentro Lavando Depois que Você passa Ele fica Igual Reaproveitamento De retalho É Vocês podem Ver por aqui Acho que aqui Dá pra ver melhor Eu fiz Uma costura De Ó Reta Com a marginezinha De um pé De máquina Em todas As pétalas Pétala Por pétala É rapidinho De fazer E a parte De dentro Eu fiz Ó Um Caseadinho Tá A parte De dentro Tem que ser O caseado Porque é uma Aplicação De tecido Por cima Aqui você pode Fazer Porque esse contorno Fica muito Mais bonitinho Mais seguro Pra você Fazer No Pra Sua cliente Ou você Lavar a peça E ela ficar Com a mesma Estrutura Então ó Super bonitinho O seu suplá Rápido De fazer Fácil De fazer Você pode Fazer Aqui atrás Com jeans Você pode Fazer Ele todo Com jeans De cores Diferentes Você pode Utilizar Retalhos De tecido Pode utilizar Todas as pétalas Da mesma cor Enfim Você pode Variar De acordo Com o que você Tem em casa Pra servir Um chá Pra amiga Na hora Da comida Olha só Que gracinha Fica super bonitinho Gente Esse suplá Ele Ele Você pode Vender Por unidade Você pode Vender Quatro Ou pares Tá Tanto faz Você vai ver De acordo Com a sua Clientela A melhor Forma De você Negociar Coloca No saquinho Bonitinho Lacra O saquinho Coloca Uma etiquetinha Com o seu Ateliê Com o seu Nome Eu boto Um cartãozinho Com o número Do seu telefone E eu tenho certeza Que as suas vendas Vão prosperar Esse tipo De peça Aqui É É muito Vendável Tá É muito Vendável Eu tenho Assim A pessoa Geralmente Compra Acima de Quatro Não tem Jeito Porque Por menor Que seja A família É Sempre Conta Com Que outras Pessoas Com visitas E tal Né E ela Numa mesa Posta Fica Muito Bonitinho Tá Eu tenho Certeza Que vocês Vão vender Bastante Dessa peça Eu espero Que vocês Tenham gostado A traseira Fica assim Ó Toda limpinha Espero Que vocês Tenham gostado De fazer Passa a passo Tá bem detalhado E essa aula Foi feita Com muito carinho Um grande Beijo No coração De todas Fiquem com Deus E até a próxima aula Se Deus quiser E até a próxima aula